Crianças Ao alter da aurora Eles sempre cantam Ao alter da aurora Isquitim, isquitim As crianças chegam assim Isquitim, isquitim As crianças chegam assim Crianças quando chegam de Aruanda Criança quem manda Crianças quando chegam de Aruanda Criança quem manda Eles vem gritando Ao alter da aurora Eles vem gritando Ao alter da aurora Isquitim, isquitim As crianças chegam assim Isquitim, isquitim As crianças chegam assim Crianças quando chegam de Aruanda Criança quem manda Crianças quando chegam de Aruanda Criança quem manda Criança quem manda Eles vem gritando Ao alter da aurora Eles vem gritando Eles vem gritando Ao alter da aurora Isquitim, isquitim As crianças chegam assim Isquitim, isquitim As crianças chegam assim Crianças quando chegam de Aruanda Criança quem manda Crianças quando chegam de Aruanda Criança quem manda 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 Criança quem manda